Fala galera, beleza? Vou fazer o mod Mais uma TFT Aqui né Espera ai A gente conseguiu chegar em primeiro Na anterior E vamos Depende ai do que vem pra gente Opa, de cara na Kalista Nosso carregador ai né Por enquanto a Kalista Vamos ver Vamos ver Nossa mira Boa Já gostei Já gostei Isso aqui eu não quero não Vou colocar a Kalista aqui O que eu vi O que é meu? O que é meu? O que é meu? O que é meu? é muito bem trocando aí quando iri eu posso usar ele vai trocar de novo né será que é isso o pessoal ainda não acabamos com você bom eu sempre pego itens de pandora para mim importante eles vão trocando né vou usar a geodinha aqui por hora isso aqui eu ia deixar com a irelia mas nem sei vou deixar trocar também isso aqui é um item importante no jogo deixei isso aqui garantiu minha vitória aí na última partida né eu consegui fazer duas coroas dessa aqui a senha ele é lânica né e me garantiu a vitória rapaz meu adversário aí tava com 100% se vier os itens galera eu consegui adicionar legal os itens aqui a gente carrega esse jogo em ver vai trocar de novo vou pôr essa armadura no vieiro o que tem que virar um arco recurso pra gente em revelo em e aí e aí 1 e O que é isso? Vamos manter isso aqui no Viego por enquanto Mas já vou pôr o Maukai lá vai A gente precisa ir de um WW Já vou tentar fazer os 4 desafios antes Não aguento para fechar os Ilha das Sombras É um emblema também de Ilha das Sombras é bom Vamos acabar com você A Caliça está ali com o item que eu preciso Mas eu não ligo de não pegar ela Posso pegar esse aqui Importante para mim Vou focar no WW Ah já veio um Shen para mim logo de cara Ele fica bom né Aí ó já temos um item que eu vou precisar muito Vou fazer duas guinzo para ela melhor É bom O que é isso? 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 A gente vai substituir essa Samira aqui Porque se entender ela precisa girar aqui A gente vai precisar de outro tipo de item Puxar nível pra conseguir pôr mais um Criaço e Kaisel Nesse time aqui já facilita pra mim a gente já tem a lista batendo muito rápido e um Shen para tancar o time então tranquilo e só não percebeu ainda e se tem que é bom para equipe toda ali né eu vou continuar subindo a nível depois a gente procura aí mais eu não sei se você tem que ir atrás e O que é isso? O item muito bom aqui Aqui a gente recuo aqui pra não perder nenhum boneco Aqui a gente vai conseguir pôr o Viego já na briga E vou puxar já o Yasuo já já Você já acabou, só não percebeu ainda Bom, aqui é o seguinte, a luta A gente vai pôr aqui Esse item aqui é muito importante também, galera Vou puxar ele Vamos lutar então Vou precisar de mais uma Ginza Vou precisar de uma Luva da Justiça Tenho apenas uma vida pra dar por Ionir E farei valer a pena Eu preciso, galera As Ilhas da Sombra são só o começo O vazio já corrompeu este lugar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Aguenta se pretendo vencer devo me apressar nós temos quatro desafiante seu pão ilha da sombra E aí E aí E aí O que é isso? Qual a Gwen da briga? Porque a Gwen é um personagem que eu vou precisar aqui o tempo todo A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar A Gwen é um personagem que eu vou precisar Eu acho que é o terceiro lugar mesmo Os caras estão muito fortes Não há tempo para descansar Bom, eu vou conseguir pôr o Yars no jogo Vou pôr uma quebra-passes nele Vou pôr isso aqui no Diego É isso aí, vocês estão vendo? Eu vou conseguir para dar certo Não dá, eu acho que está ficando muito forte O cara ganhou 100% 100% Bom, foi isso E aí E aí E aí E aí E aí